O projeto de lei 2069 de 2021 cria um regime especial que suspende por cinco anos a cobrança de impostos federais para os novos armazéns de estocagem de produtos agropecuários. A proposta já tramita na Câmara dos Deputados e quem vai explicar pra gente é o deputado federal Gustavo Fruete. Gustavo, boa noite e seja bem-vindo aqui ao AgroMais. Muito obrigado, boa noite Marcelo, boa noite Daniela, uma honra falar com vocês. Deputado Terço já tramita aí na Câmara dos Deputados, qual é o próximo passo agora? Sim, ele deve passar pelo menos pela Comissão de Finanças e de Agricultura porque o projeto, no fundo, ele procura apresentar uma nova alternativa de investimento no Brasil. A gente está refém de um modelo que não tem dinheiro suficiente, seja público ou com subsídios ou até do setor privado nesse cenário econômico, que tenha condições de fazer frente a uma enorme contradição. O mercado produtor brasileiro paga um preço pela sua competência. Ou seja, cada vez mais, e eu acompanhava agora as matérias, é o mercado que aumenta a exportação, aumenta a produção de grãos, mas sofre com a falta de logística, energia, ferrovias, rodovias e principalmente para a estocagem, que acaba sendo um fator desigual para o produtor. E a tendência nos próximos anos, com a agregação de tecnologia, com o aumento da produção, mesmo sem uma expansão horizontal de áreas de produção de grãos, vai gerar um déficit acentuado entre a produção de grãos e a capacidade de armazenamento. Então, o objetivo é apresentar uma alternativa nova, extrafiscal, tributária, de indução para um setor que já é altamente onerado, mas que tenha um incentivo novo, independente das fontes tradicionais de financiamento, que não são suficientes, para aumentar a capacidade de armazenamento. Deputado, então com essa proposta, será possível aumentar o número de silos no Brasil, principalmente para o pequeno produtor? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Exatamente. O objetivo, ao criar esse regime especial, é permitir uma não incidência durante cinco anos dos tributos federais, que pesam em toda essa cadeia produtiva, que são a COFINS, que é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, a CSLL, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o Imposto de Importação e o PIS-PASER. Qual é o objetivo? No mundo, a tendência é ter pelo menos 20%, ou melhor, 120% de capacidade de armazenamento em relação à produção. O Brasil, nos últimos dez anos, teve um crescimento médio de 2,4%, 2,5% na produção de grãos. E a capacidade de armazenamento, que já era deficitária, tem um aumento de 2,2%, 2,1%. Ou seja, só tende a aumentar. Além disso, no mundo, e exemplos da Argentina, Estados Unidos e da França, os produtores chegam a terem quase 40%, 50% das suas propriedades silos para armazenagem. Isso permite, tanto para o grande, e aí considerando as cooperativas, mas principalmente para pequenos e médios produtores, com silos com uma menor capacidade, com investimentos a partir de 100 mil, 200 mil reais, poderem evitar sofrer com a variação cambial e com a variação de preços, permitindo, inclusive, agregar valor e negociar no momento certo. Então, a proposta é permitir que, num prazo de cinco anos, o investidor, o produtor, não recolha nenhum tributo federal. Se isso for aprovado, a gente espera que haja um incentivo também para que os Estados hajam da mesma maneira. Nós não podemos invadir competências a não ser matéria federal e permitir que os produtores tenham uma nova alternativa para dar conta de uma produção que tende a aumentar de forma expressiva e as projeções, inclusive da FAO, apontam que, até 2050, o Brasil poderá ser o maior produtor de grãos no mundo. É, deputado, inclusive, sobre isso, a gente tem que correr, então, contra o tempo, porque é uma grande responsabilidade que a gente tem hoje já o Brasil mandando alimento para o mundo todo. Imagina até 2050, quando se trata de infraestrutura, logística, organização, o Brasil, às vezes, precisa correr mesmo, porque sempre deixa para a última hora. E a gente sabe que hoje muitos produtores têm que ir até para outros estados armazenar os grãos por falta de espaços. O senhor acredita que, com esse projeto, vai ser uma oportunidade para melhorar a estrutura dos silos em lugares que ainda não tem, principalmente nos estados mais pobres aqui do país? Bem lembrado. E eu nem falo em estados mais pobres, mas novas fronteiras que se abriram no Brasil e que incorporaram tecnologia. Nós temos estados com uma capacidade boa de armazenagem, como é o caso do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, do meu estado, o Paraná, mas nós temos novos estados com enorme crescimento, como é o estado do Maranhão, Piauí, Bahia, Tocantins, que, evidentemente, precisam ter uma melhor condição até para evitar esses riscos permanentes com a falta de logística. Então, isso é uma forma também de buscar um incentivo, descentralizar o maior equilíbrio com relação a essa infraestrutura logística, que tem um impacto enorme no custo final. Nós vemos o que representa a distância na ausência de estradas, ferrovias, hidrovias, na ausência, inclusive, de energia, que é um fator até que impede alguns investimentos de armazenagem em algumas regiões, mas se a gente ficar esperando que o governo federal, e eu estou abstraindo deste momento, que é um momento que não é favorável, mas projetando 10, 20 anos, ou seja, 2, 3, 4 governos, não há expectativa, mesmo com a melhor da economia, que haja recursos novos para investimentos ou subsídios para juros. Há um passivo que vem se acumulando. Então, a ideia é inverter um pouco a lógica, é incentivar o produtor através de um sistema de extrafiscalidade, e aqui o registro que isso decorre de um estudo de estudantes e professores da PUC do Paraná, é uma demonstração de ação da academia, que me procurou para discutir e ter o privilégio de apresentar este projeto, para incentivar investimentos de uma receita que não existe para o governo. Não há, portanto, o que se falar nem em renúncia fiscal, mas no prazo de 5 anos, considerando o impacto desses tributos em toda a produção e principalmente na armazenagem, isso significa que praticamente em 5 anos será possível um ganho do valor investido pela não incidência desses tributos federais. Muito importante isso, né? E a gente, claro, vai ficar acompanhando o desenrolar dessa questão. Deputado Gustavo Froet, muito obrigada pela sua presença aqui no Agronoite, obrigada pelos seus esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço. Até a próxima. Olha, ontem a gente mostrou aqui uma quadrilha que desvia cargas milionárias...